Fala galera no canal Tem tweet aqui do nosso amigo Nelson Oliveira Ele colocou aqui Ativos como XRP, XDS, XLM Parece que esses três são favoritos dele também E a mesma dos meus favoritos também São um dos poucos que podem viabilizar 280 trilhões, galera, de dólares De mercado imobiliário Tem barulho aí no fundo Porque estamos sentados aqui num deck Acima do mar aqui Da Flensburg Mas deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui Deixa eu mostrar aqui Colocar a câmera aqui, galera E isso é A vida dos Alemães aqui no norte do país Esse Flensburg tem 86 mil habitantes Olha o barulho atrás Porque tem muita gente aqui Olha aqui lá atrás Faz uns 360 aqui Eles gostam de beber cerveja aqui Sensacionais de cerveja, galera Olha aqui Eu gosto de cerveja também Minha mulher gosta também Tchim tchim para todo mundo E voltando no assunto, galera Vamos, cadê aquela Está aqui Mercado de ouro 10 trilhões de dólares Todos os bilionários do mundo Tem Valor avaliado De 8 trilhões de dólares As empresas Listado As 500 empresas As 500 empresas Da Fortune Tem Valor avaliado Mais de 22 trilhões Mercado de ações 89 trilhões de dólares Mercado de derivativos E 1,5 trilhões de dólares Galera Esse raciocínio do nosso amigo Porque tudo vai ser tokenizado Ou digitalizado, galera Qual o potencial De captar esses mercados aí Mercado imobiliário Mercado de derivativos 4 trilhões de dólares Sumando tudo isso aí Mesmo se pega 10% nisso aí No início No curto prazo Tudo Tokenizado A troca do valor Dos Compra e venda Dos ações Troca das ações Compra e venda Dos derivativos Dos imóveis Se tudo Usa ativo digital Nesses transações O que significa Isso no preço Do XRP XDC XLM Que eu mostrei Para vocês No passado também Esse aqui Todos os dinheiros Do mundo 86 trilhões Ações Que o nosso amigo Nilson mostrou Esse não deve estar Atualizado Mas Só para ter Ideia Não A quantidade De ativos Que podem ser Digitalizados Tokenizados E imenso Galera Não Olha esse aqui Não Mercado de cripto Parece que é um bebê Relacionado Comparando com Outros ativos Que a gente Conhece Outros ativos No mercado tradicional O Espaço de crescimento Alto e muito Gigante Galera Não Só pensa nisso Não Qual Impacto nisso No Nos preços Dos ativos Digitais Que tem Grande Utilidade Galera Segundo Utilidade Que impulsiona O preço De um ativo Galera Se não tem Utilidade Não tem Valor Se tem Grande Utilidade Tem Alto Valor Galera Galera Espero que Vos gostaram Essa Pequena Atualização Estamos Aqui No norte Da Alemanha Klinsburg Deus abençoe Todos Até o próximo Vídeo Galera